Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje estamos aqui no nosso querido PK-XD Pra gente conseguir fazer uma coisa muito irada, pessoal Primeiramente, vamos criar aqui o Sonic do filme novo, o Sonic 2 Vamos criar a versão dele do filme e vai ter um bônus Eu vou ensinar vocês a ganharem a super velocidade aqui Sem ter armadura, sem ter nada Qualquer pessoa consegue aqui, só vai depender um pouquinho da sorte Então se você gosta aqui de PK-XD, quer que eu traga mais e mais vídeos Deixa muito like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nada, né meus queridos? Então, bora pra nossa aventura aqui Então primeiro, em cima de tudo meus queridos, vamos fazer aqui uma coisa muito top Vamos ensinar aqui pra vocês como é que faz pra vocês virarem aqui Simplesmente o Sonic Olha aqui, essa aqui é a minha versão de Sonic Que não tá usando nenhuma super velocidade ainda Mas no futuro vai usar, tá? Que eu vou ensinar tudinho pra vocês Então tá, primeiro de tudo eu vou ensinar vocês a terem essas roupas pra fazer o personagem Como é que eu fiz, como é que eu escolhi e todas as coisas Olha, a gente pode fazer várias versões de Sonic Mas o principal é escolher a cor dele aqui em azul, ó É esse tom de azul, porque se você colocar um verde não vai ficar legal Um roxo não vai ficar legal E o azul O cabelo que você pode escolher é esse aqui que eu uso Que é o cabelo todo pra trás, assim, parecendo uns dreads Que fica muito parecido com o cabelo do Sonic Porém, você também pode usar a versão dele como moicano, sabe? Mas eu prefiro essa daqui que esconde mais as orelhinhas e fica muito mais da hora E aqui chegamos numa parte um pouquinho complicada Que é a parte da blusa e da calça Existe várias formas de criar o Sonic Porém, eu prefiro criar ele ou usando essa cor aqui Que fica pelo menos tudo azul e fica mais diferenciado Ou então usando a forma que eu tô usando agora Que é usando essa jaqueta aqui Que eu não sei se todos têm essa jaqueta Então eu uso essa que fica mais tecnológica E fica muito maneiro E também uso a calça dela, ó Mas caso vocês não tenham a calça Existe aqui mais pra baixo Uma calça totalmente azul de vários tons Que vocês também podem usar Eu uso mais pra fazer uma versão mais diferenciada do Sonic Aí vocês me perguntam Leon, por que você não usa a luva do Brancoala? Que é essa luva aqui cheia de pelos Parecendo um coalinha Porque o Sonic, ele utiliza uma luva toda branca Porém, a luva toda branca que tem É somente essa daqui Que faz parte do pack Que foi do tubarão, não é? É o tubarão branco Que teve aqui há um tempão atrás Por isso que eu uso ela Mas caso vocês não tenham Existe várias variações aqui Inclusive essa aqui é uma de tubarão normalzinha Ou até a do astronauta Aí vai de vocês Vocês escolhem qual que vocês querem Eu uso essa daqui E agora a gente vai descer pra parte das botas Que também é um pouco mais difícil Porque depende de qual bota você tem Você pode usar essa Que é rosa Mas pelo menos tem um tom parecido Você também pode usar Deixa eu ver Essa daqui também é rosa Essa daqui que é uma pata de lobo Na verdade eu acho que é de urso Isso aqui não é de lobo não Essa daqui também você pode usar Você pode usar essa de pizza Essa daqui que é totalmente rosa com azul Essa daqui também que é laranja Você pode usar Você pode usar várias e várias e várias E não tem problema nenhum É só você usar a que você tem E que você sinta que represente o Sonic Entendeu? Então olha Basicamente é assim que eu crio o Sonic E o cabelo você sabe É só pintar ali no cabeleireiro de azul Que já tá tudo ok E agora a parte mais fácil Já foi concluída Agora meus queridos Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz pra você conseguir A super velocidade do Sonic É muito simples Vocês vão ter que vir aqui ó No lugar onde você vê As caixas surpresas Que são caixas que a gente consegue Abrindo assistindo anúncios Onde tem as probabilidades Vocês podem ganhar roupas E várias e várias coisas Moedas Inclusive o suco de super velocidade Que é esse verde aqui ó Tem 15% de chance de vir E você pode ainda ganhar Um item super raro aqui Você pode vir tanto aqui Ou então você pode chegar aqui E diretamente nessa parte Então a gente vai começar a coletar aqui Você assiste um anúncio E vamos ver aqui A gente tem 5 chances Pra ver se a gente vai ter sorte hoje De conseguir ganhar aquilo né Que a gente viu que é o power up De super velocidade Quanto mais a gente ganhar Mais chances E melhor fica Então a gente conseguiu pegar Um headset Que é um headset aqui Bem maneiro inclusive Ai não quero comprar não Sai daqui Ai meu Deus do céu Pera aí pessoal Vou fechar isso aqui logo Pra gente voltar lá atrás Pronto consegui E agora vamos esperar Mais um pouquinho E ok né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Conseguimos 500 moedas Abrimos duas caixas E não veio O suquinho da super velocidade Que a gente precisa Então só temos Mais 3 chances Pra ver se a gente vai conseguir Ganhar isso Ai 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 Precisamos ganhar isso mesmo Pra ver se a gente consegue Já mostrar aqui O poder da super velocidade Funcionando né É a forma mais fácil Pessoal Não tem outra forma De você ganhar Super velocidade Não tem Não tem Por isso mesmo Que eu to falando Depende muito Da sua sorte Mas se caso Você não conseguiu Na primeira vez É só você esperar Um bom tempinho Que ai você pode Fazer de novo E é bom que você Ganhei um aqui Mas esse aqui Não dá efeito nenhum É somente um isotone Como se fosse uma aguinha Pro seu personagem Tomar Bem tranquilo Que não dá efeito Nenhum Diferente Mas agora Olha aqui Deu tudo certo Vamos abrir aqui Essa daqui se eu não me engano É a penúltima Ganhamos mais 500 moedas Na verdade era a última sim E agora a gente só pode Abrir a caixa neon Daqui 21 horas E 24 minutos Então eu só vou tentar De novo pegar aqui O isotônico Pra gente tomar De super velocidade Quando bater Daqui 21 horas E 24 minutos Que a gente vai poder Fazer tudo isso Não é? Mas olha Ai pelo menos Vocês podem ficar Tentando sempre E pode ser Tudo de bom E pra quem tem A armadura mais top Do jogo As novas armaduras Do Admin E da Ninda Vocês também podem Fazer o bug Bebendo aqui Qualquer coisa E usando a armadura E fazendo isso Então é muito top E também funciona Eu não tenho Por isso mesmo Que eu não vou testar E o tema ainda Não é nem esse de vídeo Mas olha Eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Que a gente fez tudo isso Eu queria ter conseguido Pra eu mostrar pra vocês O quão rápido A gente fica Mas eu acho Que eu tenho Algum aqui Ai eu não sei Eu não sei Eu queria ter Não é? Mas eu acho Que eu não tenho Vou mostrar aqui Pra vocês Ele não dá efeito Nenhum O que dá efeito Mesmo é o outro Sabe? Mas pelo menos É bem legalzinho De segurar Isso aqui Ativa O que é isso aqui Eu não sei Entendi Isso fica balançando Mas ok Pelo menos É muito legal Aqui a gente conseguiu Várias coisas legais E eu consegui mostrar Aqui pra vocês Como é que faz Pra vocês Conseguirem virar o Sonic Da melhor forma possível E de diversas formas Mas Meus queridos Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreva E ativa o sininho Pra não perder mais nada E pessoal É isso Um abração Do seu amigo Tchau Tchau!